Me sentaram aqui na live, ninguém sabe que eu tô por trás, mas a gente vai começar a prolar a galera. O MC Krell. Maravilhoso! O MC Krell do Krell, 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 Krell. O próprio? MC Krell, 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 Krell. Você vai fazer o seguinte, ele entra com você na live e você fala, Krell, vamos meditar, só quero meditar. Você tá muito nervoso. E aí você tem que fazer um minuto de meditação guiada com ele. Respira, vai ser outro papo. Vamos ver se você consegue fazer ele meditar. Krell oficial. Putz, que maravilhoso. Tá maravilhoso. Me chama. Olha o cara, mano. O cara tomou dezesseis de meditação. Hoje o cara tá bombando no beat. A seitanita, a seitanita, ó. Eu vou chamar só pra vocês verem que é fake, mano. Chama, mano. É tipo Copa do Mundo, velho. Chama, mano. Pelo amor de Deus. Chama, Krell. Chama aí, chama aí. Krell. Meu Deus. Tu sabe que eu não tava acreditando que era você, mano. Na verdade, eu tava fazendo uma live de... sobre meditação. E... Mas eu vou entrar nessa onda. Vamos lá. E junto aqui, ó, com as mãozinhas... Juntas, estes olhos, bem em silêncio, a gente vai respirar, ó. Estou mentalizando... Estou mentalizando... Daniel Zucchi. O Krell é nosso fã, Daniel Zucchi. É outro nível. É outro nível. A gente tá com outro padrão. Eu acho legal agora a gente fazer essa da meditação até alguém cair, hein? Sim. Peguei um arroba aqui legal. É... Vick, V-I-C-K, Fênix. É esse. Ah, já entrou. Oiê. Ai, minha galera, minha lá. Ih, meu Deus. Trouxa. Não sei, deixa eu ter pra ir pro Matheus. A galera não acredita, velho. Sai, vai. Sai, vai. Sai, vai. Aí, saiu. Aí, saiu. Aí, saiu. Maravilha. Olá. Ela entrou bem. Vitória, vamos falar. Eu tô passeando por algumas lives hoje. Pra passar a mensagem da paz, da gente diminuir o ritmo durante essa quarentena. Você puder sentar, botar o celular, assim, um pouco mais distante pra gente meditar. Com as mãos juntas aqui, vamos fechar os olhos, respirar fundo e pensar. Em silêncio a gente pensa, a gente vai se acalmando. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu simplesmente entrei, meditei e saí do meio do pensamento dela de olho fechado. Anitta, eu vou te falar um negócio. A grande graça é você ficar muito pouco tempo. Você dá um recado e é tipo um gênio da lâmpada. E vai embora. Vamos pro próximo, então. A gente já encontrou o cara. Sério. Ah, é? O Papa Capim, a minha live social. Chama a Anitta. A Anitta tá aqui. Sabe? Sabe? Meu Deus. Eita, chega, meu Deus. A minha live subiu, rei Jesus. A minha live subiu, rei Jesus. Meu Deus do céu, mil duzentos e noventas. É isso mesmo. Maravilhoso. Que legal, né? Que legal. O cara produziu a live. Não sabia que ia bombar assim. É isso, gente? É isso aí. Bota Anitta aí, irmão. Cara, os caras travam, velho. Me dá uma chance. Maravilhoso. É, não. Aqui tá aparecendo mais mil. Duas mil pessoas. Ah, o cara foi um caradinho, pô. Nossos atendentes não estão disponíveis no momento. Você é a primeira na fila. Anitta, daqui a pouco eu chamo você. Ah, o cara é certo. Ele vai escolher o horário. Sua ligação é importante para nós. Estamos transferindo a ligação para um atendente. É muito legal. Não acredito não, velho. Tu não é a live. Meu Deus. Sério? Sério, tá? Tocadinho. Eu queria dizer... Meu Deus. Calma, meu Deus. Não, pera aí. Essa live é de estouro, velho. Eu tava ensaiando aqui. Sério? Tem 20 mil pessoas. Não faz com 20 mil pessoas. Deixa eu dar uma mensagem. Tô me arrefeitando aqui, velho. Sempre que eu te vejo nos vídeos de WhatsApp, eu acho você muito sexy. Muito sexy. Obrigada. Obrigada. Obrigada.